Olá, povo de Deus, terça-feira, 22 de agosto de 2023, Maria Rainha, vigésima semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 9, de 1 a 6 e Lucas 1, 26, 38. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres e sem feiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o julgo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madian, bodas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado. que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade a partir de agora e para todo o sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. Temos hoje o primeiro Isaías, profeta do ano 740 a.C., que tenta animar o povo, apesar da situação, não ser nada favorável. O povo que andava na escuridão, que habitava nas sombras da morte, é assim que ele se refere. Escuridão provocada pelos descaminhos que Israel tomou, traindo a aliança com Deus, comportando-se como idólatra e cotejando a própria morte. Para esse povo, Isaías diz que brilha uma grande luz, uma grande luz resplandece. Essa luz é uma metáfora do anúncio da vinda do Messias que provocará uma verdadeira festa, fazendo crescer alegria e aumentar felicidade. O profeta ainda compara a vinda do Messias com uma grande colheita ou vitória na guerra. O Messias que vem quebrará o jugo que oprimia o povo e queimará todo o sinal de força e guerra que tinha sobrevindo sobre Israel. O libertador esperado é o menino que nasceu para nós, conselheiro admirável, Deus herói, Pai eterno, príncipe da paz. Estas imagens aplicadas à realeza de Cristo são alegóricas, porque o seu reino não é deste mundo e a sua paz é diferente da que o mesmo mundo nos pode dar. Duas marcas fundamentais do reinado do Messias anunciado são a justiça e a santidade. Portanto, é outro tipo de reinado, assim como só podemos chamar Maria de rainha se a relacionarmos com esse reinado de Cristo, reino de paz e de justiça, de amor e misericórdia. Lucas 1, de 26 a 38, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Maria, o anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. O evangelho de Lucas nos apresenta cenas sobre o nascimento de Jesus, como o menino anunciado pelos profetas e que cumprirá o roteiro exposto por eles, como o Messias que governará as nações e nascido de uma mulher do povo. Contrariando o que muitos pregam, o sim de Maria não foi algo estático e fácil. Ao anjo ela expôs todas as suas dúvidas, procurando entender o mistério que estava sendo preparado para ela por Deus Pai. É de fato espetacular que Deus tenha escolhido o caminho de toda a humanidade para enviar seu filho ao mundo. Ele nasceria do ventre de uma mulher, como todos nós. E para que isso fosse possível, é claro que Deus escolheu uma mulher especial. Maria é mesmo especial, porque vinha de uma vilazinha simples de Nazaré da Galileia dos Gentios. Ou seja, de onde ninguém na época poderia esperar que viesse o Messias, o Salvador da humanidade. Nem mesmo ela podia esperar que isso acontecesse. Daí os seus questionamentos ao mensageiro do Senhor. Perturbada com o anúncio dele, ela lhe pergunta Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Porém, o mensageiro insiste e ela termina por dizer o seu sim, que viria a alterar o curso da história. Ao dizer-lhe que o menino que dela nasceria seria grande, seria chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe daria o trono de seu pai Davi, e que ele reinaria para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não teria fim. Maria pode ser considerada como a rainha que gestou um rei. Porém, não qualquer rei, mas sim um rei totalmente diferente, pois algo que nunca se tinha visto, um rei que governará com justiça e igualdade, superando o que eles tinham como reinado idealizado de Davi. Jesus é o fruto bendito do ventre de Maria. O clarão que ilumina a consciência de Maria, remete para a senhoria do Filho concebido por obra do Espírito Santo, e não tanto para qualquer sua soberania pessoal. Por isso, exulta em Deus seu Salvador. A festa litúrgica de a Virgem Santa Maria Rainha, ou da realeza de Maria, foi inspirada por alguns congressos marianos a partir do ano de 1900. Em 1925, Pio XI instituiu a festa de Cristo Rei. Em 1954, na conclusão do centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, Pio XII anunciou essa festa para o dia 31 de maio. Na reforma do calendário, promovida pelo Vaticano II, a festa foi fixada na oitava da Assunção de Nossa Senhora, a 22 de agosto, para manifestar a conexão que existe entre a realeza de Maria e a sua Assunção ao céu. Um beijo no seu coração.